A CIDADE NO BRASIL Estava demorando. Estava demorando. Você veio rondar o meu prédio de novo, é? Iracema, para de falar que o prédio é seu. É feio. Você é viva de militar. Tem dinheiro pra comprar prédio não, viu? E hoje não me engança, por favor. Hoje não, tá? Porque eu tô muito ocupado. Olha aqui. Vem cá, vem cá. Eu quero te dizer uma coisa, sua bruaca. Tantas vezes você tente alugar um apartamento nesse prédio, tantas vezes eu vou impedir, tá bom? Eu já consegui uma vez, consigo outra, né? Quer dizer que tinha o seu dedão podre nessa história de me negar o apartamento, não é? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu sou uma síndica que não cuido só da taxa de condomínio, de economizar. Ah, não, não. Eu cuido também, sabe, da reputação do prédio, tá? Eu trabalho. Uma desocupada, fadia, mal amada. Chega, chega, chega. E não adianta espernear, sabe por quê? Porque o Copa Mar nunca mais vai ter uma gente da sua daia. Você tá me aborrecendo? Iracema. Mãe, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Nada, vem nada, vem nada. Daqui a pouco chegam os travestis, aquela corja toda, né? Jamais, ouviu? Vai fazer as suas patifarias bem longe daqui, tá bom? Vai levar umas unhadas na cara, Iracema. Vem, 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 vem. Você vai ver a força desse braço. Vem. Esclerosada, louca. Ah, não fala assim com a minha mãe, hein? Olha, eu tô passando aqui quieta. Vem, mãe. Quieta, vem essa esclerosada. Me ofendei. O que que é isso? Ô, filhinha. Você já perguntou pra sua mamã? Já perguntou por que ela tem raiva de mim? Já contou pra ele, Iracema, já? Te calhei, né, papuda? Vamos agora, vamos. Papuda, doida, esclerosada. Isso cê é louca? Dona Virgínia, não liga pra tudo onde Iracema diz, não. Afinal, uma estrela como a senhora não fica bem a aceitar provocação assim. Pois é, meu filho. Tem razão, meu filho. Tem razão, sim. Mas é que... É que essa jararaque esclerosada me tira do sério. Cê tá com pressa, Mi? Tô indo pra faculdade. Será que... Será que dá pra gente falar uns dois minutinhos? É que... É que eu descobri uma coisa meio chata, Camila. Que tem a ver com você. Eu descobri que a mamãe armou esse tempo todo pra te aproximar do Fred. Ela sabia desde o começo que ele ia ser o chefe do papai. Eu não usei minha chave pra não impor a minha presença a você. No escritório eu não pude... Eu tive uma longa conversa com a sua mulher, Antenor. Como é que eu pude me apaixonar por um homem... Tão monstruosamente egoísta? Cê não presta, Antenor. Tchau, 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 Antenor. Caramba. Ela se foi por pouco. Se você não me puxasse...